Nós temos hoje um evangelho interessante, porque Jesus estava crucificado. Embaixo dos pés dele, a gente sempre vê São João, Maria Madalena e a Maria, mãe dele, né? E é sempre isso que a gente vê. Mas existia uma quarta pessoa que era a irmã de Nossa Senhora. Era a irmã dela. Então existia quatro pessoas nos pés de Jesus. E Jesus, ele fala, Lamar, 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 Lamar Saratini, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que Deus? Que Deus é esse? Vocês acham que é o Cristo que estaria morrendo na cruz? Por que que então Yeshua falou que Deus estava abandonado? Né? Estava acontecendo alguma coisa estranha ali. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Era o Cristo que estava morrendo na cruz? Ninguém consegue matar o Cristo. A gente consegue matar Yeshua. Mas o Cristo não. Então vamos entender isso. Vamos entender. Jesus, Yeshua, Jesus, Ele fundou uma igreja. Em cima dessa pedra Construirei a minha igreja. Igreja cópia, igreja católica, romana, Igreja, toda igreja. Igreja evangélica, igreja do Edir Macedo, igreja. Não está falando igreja católica, apostólica, romana, não. Em cima dessa pedra, em cima dessa rocha, dessa casa bem estruturada, eu vou construir a minha igreja. Não é isso. Então, Yeshua construiu. Você acha que o Cristo ia construir uma igreja que cai, levanta, cai, levanta? Cristo é perfeito. Cristo é uma coisa perfeita. Né? Cristo não morreu na cruz e Cristo não fundou a igreja de Pedro. Mas Ele fundou uma igreja. Ele fundou a igreja divina. Aquela igreja que Ele falou assim, Eis aí a tua mãe. É Cristo que estava falando através de Yeshua. Né? Eis aí, João, a tua mãe. Quer dizer, cuida da tua mãe. A mãe, Nossa Senhora, é a mãe da igreja divina. É a mãe, é aquela mãe que toma conta, aquela mãe que não deixa a vaca ir para o brejo. É aquela. Então, aquela igreja, através de Yeshua, que estava sofrendo, morrendo na cruz, né? Então, o Cristo falou. Fala com ele aqui. Fala com ele aqui. Ela é a mãe da igreja divina. Não é da mãe da igreja que nós conhecemos de Pedro, não. A igreja de Pedro é aquela que cai e levanta, cai e levanta, conserta, tem dois papas e assim por diante. Né? Essa igreja, ela sustenta a nossa fé. Mas, a perseverança, o amor a Deus, quem sustenta é a igreja divina e Nossa Senhora, é ela. Todo mundo, as pessoas têm uma tendência a colocar Nossa Senhora em segundo lugar. Não, não existe primeiro lugar, não existe segundo lugar, nem terceiro. Existe aquele poder. Existe Nossa Senhora que estava na mente de Deus. Ela concebeu Yeshua. Ela fez Yeshua andar. e ela estava indo de pé na cruz, naquele momento que ela sabia. Ela sabia. Ela era a mãe da igreja divina. E ela ajuda a igreja humana. Vamos acreditar nisso. Vamos acreditar em Nossa Senhora poderosa. Às vezes eles falam de boca para fora. Nossa Senhora é porta do céu. Não, não é só isso, não. Nossa Senhora é três vezes admirável. Só três vezes? Eu não consigo entender. Nossa Senhora é três vezes admirável. Ué, não. Nossa Senhora é a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a décima vez admirável. Ela é a mãe da igreja divina. A ela nós tivemos prestar muita atenção porque ela não é essa Maria vai com as outras, não. Nossa Senhora sabe muito bem o que que é. Ela sabe aonde está fazendo as graças delas fluírem. Então, naquele momento que estava nos pés na cruz Maria, a irmã de Maria, Maria Magdalena e João. Então, Jesus pelado, cagado, mijado, estava todo tudo ruim. Ele falou assim, eis aí a tua mãe. Quer dizer, o Cristo falou naquele momento porque Nossa Senhora é a mãe da igreja divina. Nossa Senhora é a toda poderosa. E é isso que nós temos que acreditar porque Iesha acredita nela. Tá bom? 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 Obrigado.